Algumas questões já estão mudando, tá? Já chegou a ver aquele filme, o GITS dos Chileiros da Galáxia? Ô galerinha, olha só, isso é uma coisa legal de falar, porque além de ser cobrado nas questões de física atuais, é bacana tu entender o porquê, né? Por que que quando tu estiver no helicóptero, é um lugar que pode estar seguro? Um piloto pra poder tirar o brevê de helicóptero, da carteira de motorista de helicóptero, além de ele ter treinado várias horas, o último teste que ele faz é o teste da autorotação. O que que é o teste da autorotação? O cara tá voando numa certa altura, e aí ele desliga o motor. Ele desliga o motor e tem que pousar com o motor desligado. Parece absurdo, né? Porque o helicóptero ele tá voando por causa do motor, professor. Pois é, mas a engenharia ela é encantadora nesse aspecto. Então olha só, existe uma coisa na pá do helicóptero que tu regula, que é esse ângulo com que ela ataca o ar. Certo? Tu deves ter a noção que se a pá fosse reta, não ia tentar ficar girando, porque não ia empurrar o ar pra baixo pro helicóptero ir pra cima. Concorda isso mesmo? Por isso que a pá tem que ser assim, ó. E aí bate o ar dessa maneira, empurra o ar pra baixo, e já que o ar é empurrado pra baixo, devido a reação, o helicóptero é empurrado pra cima. Tudo bem pra vocês? Então eu tô lá voando com o helicóptero bem feliz, de repente, pi, 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 apita a luz vermelha piscando ali, ó. O motor deu pau. O que que o cara vai fazer na hora? Ele vai pegar os controladores lá do helicóptero, primeira coisa, ele vai tirar o ângulo de ataque da pá. A pá que dava dano de sustentação pro helicóptero, por estar girando assim, ele vai fazer assim com a pá. O helicóptero automaticamente vai começar a descer. Concorda comigo? Porém, a hélice continua girando. E girando brutalmente, porque aquilo que está girando, tende a continuar girando. E não é, cara, o peso daquelas pás, meu querido, é uma bruta do macaco. Já viu o helicóptero estacionado? A pá chega a se curvar devido ao peso dela. Então, aquela é uma inércia grande. Se o teu pião, às vezes, demora pra parar, né, imagina uma hélice gigantesca daquela. Então, o cara tirou o ângulo de ataque, ela continua girando violentamente por inércia, e o avião começa a cair. O helicóptero. Mas ele não cai de nenhuma pedra. Porque a hélice é plana, não é? E tá assim a hélice. Então, quando ele for cair, essa hélice vai bater no ar, vai dar um pouco de sustentação. Então, ele começa a perder altura, porque ele tirou o ângulo de ataque da pá, mas ainda tem uma bruta rotação acontecendo devido à inércia. Quando falta lá uns 20 metros pra chegar no chão, ele vai lá e devolve o ângulo de ataque. E aí, com essa inércia final da hélice, ele consegue usar essa inércia final pra cair, pra cair não, pra aterrissar suavemente, mesmo que o motor tenha parado de funcionar. Certo? Um avião convencional, sem motores, pro cara conseguir aterrissar planando ele, porra, é muito delicado. Existem casos. Mas é muito delicado. O helicóptero não. O helicóptero, todo piloto, pra poder tirar o brevê, ele tem que fazer a autorotação algumas vezes. Enquanto o instrutor percebe que ele não domina essa manobra, não libera o brevê. Então, tem cara que já sabe pilotar o helicóptero, tá horas pilotando já, uma fera, mas aí no dia da prova fica nervoso, o cara desliga o motor, o instrutor tem que pegar no mancho pra finalizar a manobra, porque o cara amarela, e ah não, ainda não é piloto de helicóptero. Quem é piloto de helicóptero, sabe estacionar sem motor. Foda, né? Por isso que é o segundo que menos mata. É o segundo que menos mata. Certo? Aí o amigo levantou, professor, teletransporte não seria melhor? Realmente, né cara? Teletransporte, imagina tu pegar uma pessoa, desmontar ela atomicamente aqui, montar ela no outro lado, né? Alguém já viu o filme Guia do Mochileiro das Galáxias? Não veja, não veja. Leia o livro, leia o primeiro livro que é muito, infinitamente superior. Certo? O filme é legal, o filme é divertido, mas o livro é foda, cara! Guia do Mochileiro das Galáxias, muito legal. Ali vocês vão descobrir qual é a resposta para tudo. A resposta para tudo, exatamente. Só lá vocês vão entender por que 42 é a resposta para tudo. Tem que ler o livro, não adianta. Ô galerinha, falta só a 4 e a 5, não é? Que? Meu Deus! Vocês não me avisam, vocês são foda, hein?